Sua justiça que sempre reinou Em chamas da morte seu corpo queimou Seu maior pesadelo Aqui eu estou com força de um leão Seu dia é hoje Ou é só perdão Não estou nem ligando Com meu machado Eu estou te cortando Agora essa hora escanou, ordenou E meio ao sol meu dia chegou Com o orgulho Enfile seu ego que é muito baixo Em meio a guerra sua esperança Você olha pro alto em cima da chão Só forte pecado não aceito vingança Conforte machado eu por um fracasso em poder nos errar Um dia acharam que saio de polis daqui A justiça é feita pra todos E nela eu sou o mandante Isso aqui pra mim é apenas um jogo Tenho que eu leve a sério Mas mostrarei pra você na quentura Como se chega no inferno Esse é um preço que todos vocês pagarão Agora todos vão sentir a força de um leão Seja a força de um poder incompreensível O mais fácil dos pecados me atacar uma piada Loucura é muito grande Pra quem se eu não é da raça O dono de um poder que avançando em paz Enlouca essa batalha e o inimigo sem a cânia Pois com a minha chegada espada brilha o céu E chama não sou Lorde muito menos imperador O pecado do leão O princípio escanou Meus ataques não tem efeito em você Quem disse isso? Você engoliu o meu som? Quem disse isso? Quem decide a quem? Sou eu Só aquele que ocupa o topo dos clãs Eu não me acho arrogante Mas todos que eu enfrentei Sempre caíram de yete Meu achato flomejante Não nos inocentes com sangue Então se encorve em diante O herói da nação O pecado do orgulho escanou tão mostrão Tentei me desafiar Nunca vou me alcançar Minha era muito grande Eu poderia se assalhar Sou aquele que copia mentira de porrada Sem poder se dar mais sangue e tentar se explicar Não é forte do pecado Nem precisa se ajoelhar Uma vez que me enfrenta Eu poderia se morrar Eu vou te matar Sou aquele que ocupa o topo Sempre morreço com aqui Sou aquele que manda na porra do jogo Sou fogo que vai invadir Não sou algo que consome total escruidão Beijão com fogo nessa imensidão Aqueles que agora aclamam em meu nome Me chamam e dizem quem é o pecado virão Eu não me acho arrogante Apenas mais um falador da verdade Demônios que um dia tentaram me combater Eu sou caseiro e sanitário Apenas a maldade em minha presença Será novamente erradicada Mostrarei eu estarosa O peso da minha machadada Você é o humano de que Meláscula estava falando Que derrotou Galant, não é mesmo? Por favor, não guarde nenhum ressentimento de mim Se você for castigado pelo próprio mandamento Eu não terei o prazer de lutar contra você Aqueles que acham que depois de ataque Vão poder poder atacar Todos são tolos nem mesmo o cara de meio poder Conseguiu deviar O meu ataque é mortal E minha ira na manhã é mostruosa Demônios, vejo que fiscavei E a corva que está rosa Deixa seu like Isso me ajuda E me motiva a continuar E compartilha Pra muita gente gostar do canal E poder acompanhar Obrigado por ver Vocês são a força que faz o meu canal todo dia crescer E esse rap eu dedico Eu dedico a vocês